De volta com o Freud Explica, falando sobre meditação, tanta coisa bacana, como é bom poder praticar o autoconhecimento, eu acho que é a chave para tudo, e a meditação é uma forma de estar realmente, eu acho que é uma das grandes formas de estar chegando ao verdadeiro autoconhecimento. A gente passou o VT do Alan Wallace, me fala quem é essa pessoa, e como é que ele chegou a sua vida? O Alan Wallace tem uma formação em física, ele foi monge durante muitos anos, aluno direto de sua Santidade Dalai Lama. Uau! Só isso, coitado! Ele foi tradutor Dalai Lama, porque ele é fluente em tibetano também, então é uma grande figura. E ele, por intermédio do meu Lama, Lama Santen, meu mestre, ele veio ao Brasil várias vezes, já nem sei quanto, mas a primeira vez que eu escrevi foi em 2005. E eles dois, o meu mestre e o Alan Wallace não foram mais igual, os dois são físicos, assim. E o Lama Santen, Lama também, o Alan Wallace foi monge durante muitos anos e devolveu os votos para Dalai Lama para poder vir para o ocidente e devolver os votos monásticos com o Consciente de Verde. para vir para o ocidente e desenvolver a prática meditativa, enfim, na academia. Então, ele veio com esse objetivo. E ele vem do Brasil todos os anos, assim, e tem eu escrevi duas vezes. Então, a primeira vez que eu vi o Alan Wallace foi em 2005, numa palestra sobre felicidade. Ele estava lançando um livro que agora a gente está traduzindo, que é o Felicidade Genuína, né? Felicidade Genuína, tá. E ele fez, nesse ano, ele fez um tour, assim, para o Brasil. Ele foi para várias cidades, então. E daí, das vezes seguintes, desde 2005, ele tem vindo, quase todo ano no começo, mas agora certamente todo ano, dar um retiro agora no Rio Grande do Sul, onde foi gravado esse videozinho que a gente viu. Foi lá em Vianão. Vai acontecer, então, aí nesse vídeo. Vai acontecer novamente em janeiro agora. Vai acontecer novamente em janeiro agora. Vai em janeiro. 16 a 24 de janeiro. Ele vem todos os anos. Todo equilíbrio emocional, ele está nesse projeto ou não? Ele, é dele. Ele desenvolveu... microexpressões das emoções. Ah, fantástico. Que legal. É sensacional. É. É. Me passou a vida estudando isso. Aí, o Alan Wallace e o Paul Ekman desenvolveram esse programa que chama Cultivando Equilíbrio Emocional Juntos. Então, traz toda... O Alan Wallace traz toda a questão da prática, do... Importa do budismo, né? As... Da tradição budista, as práticas de meditação, de cultivo de qualidades positivas. E o Paul Ekman traz toda a compreensão das emoções. Então, é um programa que junta um pouco a tradição budista com a psicologia ocidental. Muito interessante. É legal. E... Daí, o... É... Na verdade, é um programa pra... Pra cultivar a felicidade, né? É. De fato. O Alan Wallace fala com a felicidade genuína como sendo a consequência de uma mente saudável, assim. Como a saúde física traz o bem-estar físico, né? A saúde mental traz o bem-estar mental, sim. Coincida... Coincidentemente, né? Coincida de quem quiser participar dessa viagem, desse retiro, ainda tem tempo? Dá pra entrar no seu blog? Eu não sei direito ainda se tem vaga, porque já... Faz um tempo já que tá sendo planejado o evento. Agora, o... Esse retiro de cinco semanas é agora... Em julho. Em julho, né? Então começa na primeira... Desculpa, na última semana de julho e vai até 30 de agosto. Mas a gente... Quem tiver muito interesse, a gente pode tentar ainda, dizer... O que a gente consegue... Mas entrando, quer dizer, dá pra saber também dos próximos? Dá pra saber dos próximos. A intenção é que a gente possa fazer esses programas de formação agora aqui no Brasil. Ah, sim. Fantástico. Porque hoje essa formação é só feita... É... Vai ser... Pela primeira vez vai ser feita no México, né? Mas ela... Foi feita... Era feita só na Tailândia. Então pra nós é muito difícil. Aqui no Brasil parece que tem uma pessoa no Rio de Janeiro que participou já desse treinamento. E aqui em São Paulo a doutora Elisa Cruzaza da Escola Paulista da Unifesp. Aham. Que fizeram a formação. E agora pra esse... Pro México estão indo acho que uns 10 brasileiros, se não me engano. Então vai ter mais gente assim... Tá. Que vai poder passar esse programa pra frente. Ah, que legal. E provavelmente a gente vai ter uma possibilidade também de fazer formações aqui no Brasil. Ah, isso... Isso vai ser legal pra quem tá interessado, tá? Esse programa assim, ele foi... Ele tem... Ele é baseado em evidências também. Aham. Então foi feito um estudo em professores. E eu... E é interessante falar com ela esse contato. Porque eles escolheram assim entre que... Que tipo de... Como... Onde que eles iam aplicar o programa pra poder ser estudado e pra poder ser publicado, né? Então estavam entre... Os... Profissionais de saúde. Né? Médicos. Enfermeiros. Professores. Ou... Policiais. Né? Policiais seria ótimo. É, então. Policiais eu acho que é ótimo. Seria muito bom. É assim... Os médicos que a nossa vida tá na mão deles, né? Os policiais que eles estão com a arma na mão. De uma certa forma, a nossa vida pode estar na mão deles também. E os professores porque o futuro do mundo tá na mão deles. Né? Porque nós somos as crianças do mundo. Então eles acabaram escolhendo isso. É. Eu vou poder falar em futuro do mundo. É... Vamos falar um pouco vocês dois de meditação e criança. Ah, sim. Como é que a criança aproveita isso? Como é que é importante que a criança já comece a praticar meditação? Pra ser um adulto mais equilibrado? Pra enxergar as coisas... É, a gente tava falando antes de começar o programa que... Agora em setembro, é... Nós vamos tá fazendo aqui em São Paulo um encontro de meditação pra crianças, né? Vai ser um primeiro encontro, né? E ela vai falar assim... Mas os pais não podem participar também? Eu falo assim... Os pais devem participar também, né? Devem, né? Eu acredito que é a melhor fase pra desenvolver essa... Desenvolver novas percepções, né? Na verdade. Ou manter, inclusive, a percepção da criança. Porque a criança tem uma percepção muito mais vasta do que a nossa. E quando a gente... É... Conforme você vai crescendo, essa percepção vai sendo... Né? Ela vai sendo... É... Moldada de acordo com a sua cultura, né? Então, é... De certa forma, a meditação não é só pra criar uma percepção, né? Da consciência na criança, mas pra manter uma percepção que já existe. Inclusive, sem os filtros que a gente impõe, que a gente coloca, né? Eu acho que é fundamental assim, poder oferecer isso pras nossas crianças, né? Porque elas... Elas estão submetidas num estresse danado, assim. Né? De... Como elas são à escola, como elas são à vida dos pais, né? As crianças são muito... Elas são muito sujeitas a todas essas coisas, né? E seria maravilhoso se a gente pudesse dizer pra elas, Ah, você tem um lugar onde você pode se acalmar sozinho. Você pode lidar com as suas emoções, com a sua própria energia, né? E ela lembrar e reconhecer que ela tem esse espaço interno onde ela pode se... E aí, Eugênio, pode entrar... A gente pode entrar aí na criança com a hiperatividade? Aquela criança que não para, quer, quer dizer... Isso pode auxiliar? Ah, eu acho que sim. Se ele te encontrar as formas certas, né? Pode não ser... Fazer a criança ficar sentada 15 minutos em lótus, né? Em silêncio. Pode não ser... Nem vai ser esse caminho. Não vai ser esse jeito, né? Não vai ser isso, é. A gente vai precisar encontrar formas de chegar nas crianças, né? Agora, eu acho fundamental, assim, que eu tava falando com ele, a questão dos pais também, né? Que a criança aprende pelas costas. Sim. Exatamente, é. Então, se os pais cultivam uma vida um pouco mais atenta, um pouco mais relaxada, né? Que o ponto todo é se não vai relaxar. Assim. Tem um vídeo, assim, muito bacaninha na internet, não sei se vocês já devem ter visto, de uma criança imitando o pai no universo dela, né? Então, o pai joga o cigarro no chão, a criança vai e joga alguma coisa no chão também. Então, tudo que o pai faz, ele briga com a mãe, a criança briga com o cachorro. Então, é exatamente essa imagem, espelho que a criança tem dos pais. Exatamente. Se o pai segue uma linha, um caminho, tem alguma coisa, com certeza, a criança vai se investir também nesse desejo. Nesse desejo. Entendi. Eu acho que a gente vai, a gente pode chegar na criança de todas as formas são válidas, né? Pela escola, assim, tem muitas, tem já muitas escolas no Brasil também, então, já praticando e praticando a meditação na sala de aula, assim, um minutinho de silêncio, assim, que a criança, a criança, ela pode estar no sosseguinho, assim, né? E com as próprias crianças, né? Yoga pra crianças, é um barato o yoga pra criança, as crianças se divertem, prestem atenção no corpo, né? E os pais também, criando situações na vida da criança, onde ela vai criando o hábito de ter atividades mais calmas. Às vezes é só isso, assim, é no meio ambiente. É uma meditação dinâmica, né? É. É. Dificilmente a criança vai parar, não vai ser desse jeito. E olha, você falando isso, você tá falando em prevenção. É, com certeza. Prevenção de ingressos, problemas de saúde mental, emocional, fantástico, né? Tem uma, pra quem se interessa por esse assunto, tem uma mulher, a Susan Kaiser, que é fantástica, assim, ela se mostra. Ela se dedica exclusivamente a isso, a meditação com crianças e pais, né? E com os pais, com as crianças e em escolas também. E Susan Kaiser tem um dos Estados Unidos, uma fundação chamada Inner Kids, e ela desenvolve esse trabalho maravilhoso, assim, quem se interessar. A gente encontra algum livro, né? Então, o livro dela, ela tem um livro publicado que se chama Mindful Child. Não tem tradução, é pra português. A gente tá tentando, assim. A gente tá começando a traduzir, né? A gente tá pensando, é, a gente tá realizando uma tradução que já foi feita, assim, e vendo-se um, algum editor, assim, se interessa. Faz logo que a gente tá realizando. A gente tá realizando. A gente pode atrás. É, é, é. É, é. Também nos centros, nos centros de práticas, a gente também tá tentando desenvolver, ter um horário pra essas práticas, né? Então, acho que é uma coisa bem importante. Gente, vamos ver um trechinho agora do nosso querido Dalai Lama, né? E comentar sobre ele. Uma religião só não é suficiente, porque a humanidade tem tradições diferentes. Precisamos de uma variedade de religiões para um povo variado. Mas é possível ter espiritualidade sem religião? Claro. Não só é possível, como é necessário. Há tanta gente que não tem religião, mas tem compaixão, afetividade, consciência dos direitos dos outros. Por isso, defendo uma terceira via de espiritualidade, através da educação, não da meditação, nem da oração, mas da consciência humana. Ódio, inveja e orgulho são emoções que transformam as pessoas. E até os animais sentem isso. Qual é o caminho da felicidade? Você e eu também fazemos parte da humanidade. Se seis bilhões de pessoas são felizes, nós dois teremos o máximo de felicidade. Se seis bilhões sofrem, nós dois sofremos. O senhor sente compaixão pelo governo chinês? Sim, certamente. Sim, certamente. Mas vamos deixar claro uma coisa. Muitos acham que ter compaixão é se render ao outro. Temos que separar o agente da ação. O perdão é para a pessoa, não para o que ela faz. Mesmo que decidem torturar ou matar os nossos irmãos tibetanos, devemos nos opor à ação. Criticar, mostrar que desaprovamos. Mas o agente ainda é um ser humano e através da compaixão suas atitudes vão mudar. E através da compaixão, um dia, o seu agente, o seu agente vai mudar. E através da compaixão ir usados com a Gracezão precisa aliás o seu agente. No fim do ano, o que eles não seriam querido? Mas vamos ver se between Ele nächsten e vamos ver se precisam deixá-lo. E um Stagecoり, tudo bem? Fantástico, né? Gente, assim, corre o tempo, a gente vai te chamar de novo, Jani, com certeza. Mauro, obrigada pela participação. E, Jani, considerações finais? Ah, eu vou te dar para você aí dois minutinhos para você falar o que você quiser. Eu queria aproveitar esses últimos instantes e sempre dizer uma coisa que a Dalai Lama tem dito muito, assim, que a gente precisa encontrar formas de trazer a compaixão para a ética secular, para a gente trazer para todo mundo, assim, que entrem na educação, por meio da educação, os aspectos relacionados à compaixão. A aspirar que as pessoas se livrem do sofrimento. Isso é compaixão, não é a gente aceitar qualquer ação negativa, mas é aspirar com as pessoas e ajudar as pessoas a se livrarem do que é negativo. E criar uma sociedade mais justa, né? E mais saudável, mais feliz. Gente, que bacana, né? E a gente percebe que, num mundo, pessoas realmente, com tantos conflitos e pessoas, onde a gente vê tantos crimes e tanta violência, é muito bacana poder estar com uma pessoa onde a gente sente que realmente busca a bondade, né? E passar isso para os outros. Queria te parabenizar pela sua missão de vida. Sério, eu acho importantíssimo. E a gente salva uma pessoa, a gente salva o mundo, né? Então, gente, fiquem com Deus. Sexta-feira que vem a pauta que eu prometi, loucura e arte. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri